Galerinha, hoje eu e meu amigo a gente vai tá fazendo uma guerrinha de nerf aqui no mundo do Minecraft McFly, você tá preparado pra essa batalha? Eu tô super pronto! É, eu tô vendo que você tá animado, só que gente, antes da gente começar essa super guerrinha de nerf Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então deixa muito, mas muito like aqui embaixo Sério, clica agora no botão de gostei E não se esqueçam de tá se inscrevendo aqui no canal E também de tá ativando o sininho pra receber todos os vídeos novos Então, vamos começar essa guerra Ó, eu quero ver você ali daquele lado e eu vou ficar desse lado aqui E quando eu contar até três, já tá valendo, tá bom? Tá bom, é boa sorte pra você! É boa sorte pra você também Eu tenho certeza que você vai precisar de muita sorte mesmo Porque eu sou profissional com as minhas nerfs Tá, então quando você falar já, hein? É um, é dois, é três e tá valendo! Comentem aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar, pessoal! E eu vou acertar o McFly agora! Opa, eu já errei o primeiro tiro, vou tentar acertar ele Ah não, ah não, eu estou péssimo de mira, eu pensava que era melhor Nossa, você é muito ruim, já tá... É, você nem atirou em mim ainda, você é pior ainda Ah, eu vou atrar em você! Ai, não, 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 tá Então eu vou dar a volta aqui nessa casa e pegar o McFly de surpresa, pessoal Eu vou ficar, deixa eu ver, por onde será que ele tá vindo? Eu não tô mais vendo ele! McFly, cadê você? Ah, eu tô te caçando! Você tá me caçando? Ai, onde será que ele tá? Eu vou subir em cima do trampolim que eu duvido que ele vai me... Oh, 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 ele tá de costas, acho que ele não me viu Eu vou subir aqui em cima e vou dar um susto nele quando eu acertar ele Calma, ele tá ali, é agora Ei, McFly, é aqui em cima! É, como você vai parar aí? Eu vou usar minha outra Nerf que atira discos Eu duvido que agora ele não vai ter chances Ai, eu tô errando, eu tô errando tudo Pera, ele entrou na floresta, agora sim é o melhor lugar pra mim acabar com ele Com a minha Nerf especial que lança discos Olha só quantas munições perdidas aqui no meio do caminho Calma, cadê ele? McFly! Ai, ele tá aqui! Opa, 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 opa! Ai, volta aqui, volta aqui! Ai, acertei, acertei, agora eu vou ter que correr também Ai, eu vou te matar! Calma, 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 acertei Oh, oh, o que é isso? Eu tô sendo atacado por Creepers, só que esses Creepers eles não são normais Porque eles tão me atacando em vez de explodir Eu nunca vi tanto Creeper assim Eu também não, calma, eu vou ter que acabar com eles na porrada E por que que eles são mais fracos do que o normal? Esses Creepers parecem ser, sei lá, eles parecem ser diferentes Tem mais alguns aqui, eu vou tentar pegar eles aqui de surpresa Calma, sai daqui Creeper, sai daqui, sai daqui você também Eles tão aparecendo durante o dia em bando É um apocalipse de Creepers E mesmo assim eles tinham pouca vida E eu não sei, em vez de eles explodirem Eles tavam me atacando Esses Creepers são inteligentes, eles não explodem É, eu sei isso, tá muito estranho É, eu acho melhor a gente parar com a nossa guerrinha Porque tem alguma coisa acontecendo Esses Creepers não explodiam Eles atacavam Eles são inteligentes Porque assim pelo menos eles conseguem derrotar a gente Aí eu vou voltar pra minha casa McFly, eu acho que não tá seguro ficar aqui fora não Não, vamos continuar a guerrinha aqui atrás Ah McFly, eu perdi a vontade de batalhar Eu vou pesquisar na internet sobre esses Creepers Porque eu não sabia que isso existia no Minecraft Eu pensava que eles só explodiam Isso tá ficando cada vez mais estranho Olha só quanta munição aqui Deixa eu entrar na minha casa Ah, você tá... Já tá bem E fora, calma O que é aquilo ali? Eu não sei, eu tava voltando da floresta e ele apareceu É um Creeper mutante gigante Eu acho que ele deve ter criado aqueles filhotes de Creeper Que eles são inteligentes Imagina então esse Creeper mutante Ele deve ser super inteligente Sim, ele deve ser o papai Creeper, eu sei lá É, sim, eu vou usar minha Nerf pra acabar com ele Deixa eu acertar aqui alguns dardos nele Mas eu acho que isso não tem efeito nenhum, né? É, eu acho que eles devem fazer cosquinha nele só É, porque Nerf não machuca Você só sente um arranhãozinho, mas não machuca Então é melhor a gente correr pra nossa casa Porque eu acho que esse Creeper não tá gostando muito das nossas... Pera aí Esse Creeper gigante ao invés de explodir Ele arremessa TNTs explosivas McFly, corre, rápido Ai meu Deus, eu nunca vi o Creeper assim Eu também não, eu vou tentar distrair ele Ele entra na minha casa Que eu vou jogar alguns dardos nele E não tá adiantando nada Vai, fecha a porta, fecha a porta Calma não em mim Abre, abre, abre Fecha, fecha, fecha Vem pra minha base, vem pra minha base aqui embaixo Vem rápido Ai tá, vamos lá Ai, vem logo, vem logo Eu não acredito Eu tenho que trocar essa porta Eu não sei o que aconteceu A outra tava com problema Mas tudo bem Olha só, nesse baú Tem alguns equipamentos E a gente vai ter que usar esses equipamentos Que são armas mais fortes do que Nerf Pra acabar com esse Creeper Deixa eu pegar aqui essa Essa aqui não Essa aqui sim E essas munições Perfeito Eu já tô pronto McFly, ó Pega essa munição pra você E vamos pra batalha, né? Ai, eu tô muito assustado Eu também tô bastante assustado Porque eu nem sabia que existisse Esses Creepers mutante gigante No meu mundo Ó, JPzinho Por favor Não sai de casa Até que esse problema seja resolvido E JP Neia também, tá? Ai, tá bom Ah, então vem comigo McFly Vamos acabar com esse Creeper agora Cadê ele? Creeper Creeper Oh, oh, oh Volta, 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 volta Calma, calma Que droga Ele tá na janela da minha casa Ele tá na janela da minha casa, McFly Eu tô muito assustado, JP Eu acho que eu vou lá no seu quarto E eu vou dormir Você tá pensando em dormir Uma hora dessas? Tá maluco? Ai, eu tô muito assustado Eu não quero lutar com esse Creeper Eu também não quero, né? Mas se a gente não lutar com ele Ele vai destruir toda a nossa casa E você não vai ter nem lugar pra dormir Ó, isso faz sentido Então, vamos acabar com ele Agora, eu vou acertar ele aqui pela janela Não, 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 não Volta, 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 volta Ele vai destruir a minha casa Vai destruir a minha casa É melhor a gente sair aqui fora Tá, tá, vamos lá, vamos lá Senão ele vai destruir a sua casa É, a gente tem que ficar afastado Ele quase acertou a minha casa Eu não sei porque não explodiu Foi sorte Vem aqui, seu Creeper É, vem aqui, seu Creeper mutante Calma, sai daqui Sai daqui, seu Creeper mutante Recarrega, recarrega, recarrega Vou ter que usar essa outra arma Vou ter que usar essa outra arma A mira dela é muito boa Ah, JP, ele era o pai ou a mamãe Creeper? Ah, eu não sei se isso aqui é um pai Creeper ou mamãe Creeper Eu só sei que é um Creeper mutante gigante Ah, é verdade A gente tem que acabar com ele A gente tem que acabar com ele Independente do que ele seja Vamos salvar o mundo do Minecraft Desse monstro aqui Vamos lá, vamos lá Isso Tá voando Ó, tá pra sua casa É, Creeperzinho Volta pra sua casa Que é melhor Isso foi Isso foi mais fácil do que eu pensei É, eu sei Que tal a gente começar a lutar Uou, McFly Calma, calma Que isso aqui não é Nerf Isso aqui não é Nerf Mas será que esse Creeper se foi mesmo? Eu não sei Eu espero que ele não volte a aparecer, né? Ó, ele tinha caído bem aqui E aí, não tem nada aqui Nada ali Ah, isso tá estranho Porque foi muito rápido Creeper, cadê você? Creeper gigante Isso tá muito estranho Não pode ter sido tão fácil assim McFly McFly é atrás de você É sério, toma cuidado Ele tá atrás de você Ah Eu acho que esse Creeper mutante Ele tem o poder de entrar dentro da Terra E foi isso que ele fez Ele resolveu pegar a gente pelas costas agora Mas a gente vai acabar com ele Eu sei que ele consegue Cuidado Cuidado com essas dinamites que ele tá batendo Você tá se achando muito esperto, né Creeper? É, esse Creeper tá se achando muito espertinho pro meu gosto Eu vou tentar jogar ele dentro da piscina Que eu duvido que ele consiga se camuflar na água Vai dar um tibum É Creeper, eu acho que você vai ter que tomar um banho na piscina Eu vou nadar com você McFly, você tá maluco de nadar com ele? Tô nadando Ai, eu tô sem munição É isso sim, deixa eu me carregar Ai, deixa eu acabar com ele Eu vou subir em cima do trampolim Que lá eu tenho uma visão melhor desse Creeper Calma, só distrair ele, McFly Ai, eu vou de nadar Ai, calma Eu espero que ele não destrua o meu trampolim gigante Tá, eu tô aqui em cima Agora eu consigo acertar o ponto fraco dele Que eu acho que é a cabeça e... Agora... Agora ele morreu Eu acho que agora sim, né? Porque eu vi até uma fumacinha saindo dele E agora não tem como mais ele voltar Foi bem complicado essa batalha Porque era um Creeper mutante E ele tinha esse poder de entrar dentro das coisas Mas agora que a gente conseguiu salvar o mundo Que tal continuar a nossa guerra de Nerf? Ah, eu não sei se é uma boa ideia Quando a gente tava jogando de Nerf Aconteceu coisas ruins Mas não tem nada a ver Ó, vem aqui na minha casa Vamos pegar as Nerfs e continuar essa batalha E na verdade Eu vou ter que reformar isso aqui, né? Porque esse Creeper quebrou tudo Deixa eu colocar esses blocos aqui E faltar em cima também Depois eu coloco Mas... Então, deixa eu vir aqui na minha casa E pegar as Nerfs McFly, cadê você? Ah, eu tô bem atrás de vocês Já com a minha Nerf Ah, você já tá com ela, né? A minha eu deixei aqui guardada Deixa eu pegar ela Essa aqui também É... Essa aqui também Ah, tem umas Nerfs suas aqui É... Eu tô pegando Ah, ok Então, deixa eu colocar elas aqui E guardar essas outras armas Então eu tô pronto pra batalha Deixa eu recarregar Recarregar essa aqui também Eu tô pronto Você tá pronto? Eu tô super pronto Vamos lá Ah, eu acho que eu peguei uma Nerf sua Sem querer Você por acaso tá com a minha verde? Ah, ela tá bem aqui Ah, então tá bom Pode ficar com essa Que eu já tô pronto Então, ó Agora eu vou começar desse lado E você desse Então é um É dois É três E tá valendo Quem tomar três tiros perde, hein? Ah, eu vou do outro lado Pegar o JP por trás Ah, é... Eu tô escutando, tá? Ah, você ouviu meu plano Ah, eu acertei um tiro Agora falta mais dois, hein? Falta mais dois Agora falta mais um E... Calma, calma Eu vou usar a minha outra Nerf amarela Calma aí Falta só mais um Falta só mais um Vai você perder Ai, tô morrendo Ai E acertei Já acertei, Mcfly Eu acho que você perdeu essa batalha Ai, eu acho que eu vou morrer É... Eu já acertei quatro tiros em você, no caso Mais vários, né? Ai O quê? O quê? O quê que foi isso? Ah, eu não sabia que Nerf machucava desse jeito Mcfly, cadê você? Eu tô aqui na sua casa Você... Você se machucou? Ai, doeu muito Mcfly, isso aqui é uma Nerf Ah, mas ela dói um pouco É de borracha, mas dói E eu acho que você tá me enganando, né? Mas tudo bem O importante é que eu ganhei batalha Ai, tá bom Sabe por quê? Porque eu te trollei Ah, era óbvio que você me trollou Nerf nunca ia me machucar Você só usou um comando pra tá morrendo E na verdade Você tá bem Então Ah, então Eu acho que eu sou o rei das Nerfs Pelo menos por enquanto, né? Você ganhou Pode ficar com as minhas Nerfs Sério? É, porque você ganhou, né? Então Tá bom Agora eu tenho mais Nerfs pra minha coleção Ó, pode ficar com essa aqui minha Porque eu já enjoei dela E essa aqui também A gente trocou de Nerf agora Ai, são muito legais essas aqui Sim, elas são bem legais Mas, galerinha Essa aqui foi a nossa aventura de hoje A gente teve que acabar com um Creeper Mutante gigante Que apareceu na minha casa, né? Se vocês gostaram dessa aventura Clica no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E também ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos, tá? Me segue lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre conversando com vocês Então se você quiser trocar uma ideia comigo E tudo mais É só chamar lá Que rapidinho eu respondo Principalmente no Instagram Tá bom? Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!